Eu, como sou muito espontânea na minha forma de comunicar e partilho os meus vídeos, nas minhas caminhadas, de uma forma natural, eu não penso muito no que é que vou dizer, é aquilo que sai. É normal que seja espontânea e fale das coisas como elas são. Já optei é para não falar, que não vou falar da minha vida privada, há algum tempo optei por isso. Pronto, é que eu sei disso, não é? Que tu não irias falar da tua vida privada, se bem que a tua vida não sai dos meus filhos de notícias, não é? Portanto, a pergunta que eu faço é, o teu coração brilha com muita luz? Ai, brilha. Brilha que se farta, está uma lâmpada encadecendo. Brilha que se farta. É, está uma lâmpada encadecendo. Está sempre, está sempre, mas brilha, sim. Olha lá para o chão agora, que é para eu não ver o brilho dos teus olhos. As tuas filhas como é que lidam, por exemplo, com isso? Que é um bocadinho... As minhas filhas, a luz está muito habituada, já é crescida, já tem maturidade para isso. Às vezes a flor é um bocadinho complicado, porque os miúdos devem ouvir coisas em casa. Em casa e na escola? Ou na escola, sim, mas porque é através dos crescidos, não é? Sim, sim. Não são os miúdos que ligam. E às vezes são um bocadinho mauzinhos, mas eu já lhe expliquei. A mãe não... Há pessoas que vão gostar da mãe, outras pessoas não gostam, a mãe é figura pública, aparece na televisão, e ela diz, pois, mas eu não gosto que falem mal da mãe. E fica super triste. E tu ficas aflita com isso, ou não? Fico, fico, fico um bocadinho, claro. Vê-la com os olhos cheios de lágrimas, triste, porque dizem mal da mãe, é óbvio que sim, não é? Ainda não tem maturidade para perceber. Mas tenta relativizar e não dar um peso, porque realmente isto vai fazer parte da vida dela, não é? E a crescida já lida bem com isso. Pronto, já percebeu. A crescida já é mesmo muito crescida? Muito crescida. Tem 17, faz 18 este ano. Já está a tirar a carta, fez um bocadinho de confusão, já tenho uma filha que já está a tirar a carta. Em eco-percebimento, Deus o tempo passa a correr. Completamente. Olha, aqui está, aqui está. Olha, tu tens, continuas a ter, é uma coisa que é muito... Aliás, tu dizes que todos os teus relacionamentos, quando acabam, acabam bem, não é? Acabam. Ficam todos amigos, não é? E aqui é completamente, não é? Tu tens aqui, nos pais das tuas duas filhas, um... Pessoas que... Eu acho que é muito importante, é uma ginástica também, mas é muito importante nós não nos esquecermos quando nos separamos, que os filhos vêm fruto de amor. Pelo menos no meu caso vieram, as duas crianças vieram fruto de amor e de uma história. E tentar sempre ter presente isso e tentar ultrapassar as nossas mágoas de coisas más que aconteceram e pensar nos nossos filhos em primeiro lugar, porque realmente é muito importante os pais darem-se bem. É uma diferença abismal na educação deles. E temos todos a ganhar com isso e somos todos muito mais felizes com isso. Vamos lá.